Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem como título O Plano da Salvação. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos juntos meditar em João 3, verso 16. Esse texto é aquele texto super conhecido, é o verso áureo da Bíblia Sagrada, conhecido e considerado por todos aqueles que estudam a Palavra de Deus. João 3, verso 16 diz assim, Vamos analisar esse verso e depois faremos um apanhado geral sobre esse tão importante tema da Bíblia que é o plano da salvação. O texto começa assim, Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Quando a Bíblia fala que Deus amou ao mundo de tal maneira, você vai lá para 1 João 4, verso 8, onde diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então veja, Deus é o próprio amor e Ele amou ao mundo de tal maneira. Essa expressão, amou ao mundo de tal maneira, significa amou todos os seres humanos de tal maneira. Amou o nosso planeta de tal maneira. Ele nos amou tanto, tanto, tanto. Essa expressão, tal, quer dizer, sem medida, sem igual, alguma coisa que não se pode calcular. Foi assim que Deus nos amou, de tal maneira, diz a Bíblia, que deu o seu Filho unigênito. Veja, Deus nos amou tanto, que enviou Jesus Cristo, o que Ele tinha de mais precioso do céu. Enviou Cristo Jesus, como diz a Bíblia, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante que a gente saiba que o amor de Deus fez com que Jesus viesse a este mundo, para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos crer, para que pudéssemos receber o perdão e a salvação, e não perecêssemos. E o texto diz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. A questão é a seguinte, o pecado surgiu naquela rebelião de Lúcifer no céu, como nós já estudamos em vídeos anteriores. Logo depois que o inimigo foi expulso do céu, ele traz consigo um terço dos anjos, e aqui na terra, estabelecem um método para levar Adão e Eva ao pecado. E eles conseguem, Adão e Eva caem em pecado, e consequentemente o pecado passa a todas as pessoas, porque nós somos filhos, descendentes de Adão e Eva. Consequentemente, nós trazemos desde o nascimento a natureza pecaminosa. Nós trazemos o pecado em nós, desde que nascemos. E a Bíblia fala em Romano 6, 23, que o salário do pecado é o quê? Lembra? É a morte, a morte eterna. Então, nós nascemos condenados à morte eterna. Só que antes mesmo de você nascer, e antes mesmo de eu nascer, de qualquer pessoa nascer, Deus já tinha providenciado a solução, Deus tinha providenciado a saída, Deus tinha a bênção que nós precisávamos para que não morrêssemos eternamente. O que acontece? Deus revelou Adão e Eva, revelou depois no Antigo Testamento, revelou depois em outros momentos da história bíblica, e finalmente Deus deixou bem claro para todo mundo que o plano dele era morrer em nosso lugar, era pagar o preço em nosso lugar. E por isso que Jesus veio aqui. Lá no Antigo Testamento você vai ver essa mensagem do plano da salvação de várias maneiras. Você vai ver, por exemplo, naquele cordeirinho que foi morto no Éden, quando Deus pegou a pele do cordeiro e fez roupas para Adão e Eva. Ali estava o plano da salvação. Depois você vê quando Abraão leva o Isaac para ser sacrificado, aquela cena do Isaac no altar para ser sacrificado, ali estava o plano da salvação. Era o pai entregando o seu filho. Entendeu? Era a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo sendo sacrificado em nosso lugar. Veja que quando o menino estava para ser morto, aparece um cordeiro. E esse cordeiro é que salva o menino. Então aí está muito explícito o plano da salvação naquela cena. Quando você vai para outras partes do Antigo Testamento, você vê essa mesma mensagem muito clara. Por exemplo, você vê que Moisés foi usado por Deus para ser o libertador do povo de Israel da escravidão egípcia. Então veja, escravidão, a situação nossa do pecado. O Egito, que é o local da escravidão, tornou-se um símbolo da estratégia do mal para escravizar o ser humano. Moisés era um tipo de Cristo. No caso, um instrumento de Deus, mas era um tipo de Cristo. Aquele que libertaria finalmente a humanidade da escravidão do pecado. E quando o povo sai do Egito e caminha pelo deserto, mostra nossa caminhada cristã. quando aceitamos a Jesus e saímos do cativeiro. E finalmente a entrada em Canaã significa que nós vamos entrar no novo céu e na nova terra. Então tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para o plano da salvação. Deus ia tornando mais claro ainda o plano da salvação. E quando você estuda a doutrina bíblica do santuário, aí então fica muito mais claro o santuário, aquela tenda móvel que foi construída e foi montada no deserto. Lembra? Tinha ali o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E ali tinha o sacrifício dos animais. Aqueles animais sacrificados eram uma mensagem do plano da salvação, mostrando que o pecado tem uma consequência. O salário do pecado é a morte. Então o ser humano pecava, se arrependia, confessava o pecado a Deus, pedia perdão para Deus e o pecado, a culpa do homem arrependido era transferido para o animal e o animalzinho morria no lugar do pecador. Veja, o inocente morria no lugar do culpado. Esta era a mensagem da cruz. Este era o plano da salvação. Veja que Jesus depois morreria na cruz em nosso lugar. Ele era inocente e nós somos os culpados. Deu para entender? Então todo o ritual do santuário, o sacerdote, o sumo sacerdote, tudo o que acontecia ali, era o plano da salvação tipificado através do ritual do santuário. E finalmente, então, as profecias messiânicas anunciavam que Jesus, o Messias, viria a esse mundo e nasceria aqui para, então, cumprir essa nobre missão. Foi aí que Jesus veio, nasceu de Maria, morreu na cruz por nós, pagando assim o nosso resgate. Esse é o plano da salvação que, desde o começo, Deus foi revelando pouco a pouco ao ser humano. E até hoje, muita gente ainda não entende, não entra na cabeça de muita gente por que Jesus teve que morrer na cruz. Por que Jesus permitiu ser morto na cruz. O fato é que se Jesus não tivesse morrido na cruz, você e eu estaríamos perdidos. E o mundo inteiro estaria perdido. O planeta inteiro estaria perdido. E o inimigo seria o líder supremo desse mundo. Mas ele, o inimigo, foi derrotado. Entendeu? Quando Cristo morreu na cruz, o inimigo foi derrotado, o mal foi derrotado. Jesus derrotou o mal, derrotou o pecado, derrotou a sepultura, derrotou a morte. Jesus venceu todo o mal quando ele morre na cruz. Ele ressuscita e garante a nossa salvação. Garante a nossa vitória. Isso é demais, não é? Isso é maravilhoso, não é? Pois é, esse é o plano da salvação. E Jesus cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa. Mas entenda, Jesus, embora tenha cumprido a sua missão, ele não nos abandonou. Sabe por quê? Porque quando ele volta para o céu, ele entra no santuário celestial. E de acordo com Hebreus 8 e Hebreus 9, Jesus hoje comparece diante do Pai para interceder por nós. Então Jesus é o nosso intercessor, é o nosso mediador, é o nosso advogado. Ele continua trabalhando em nosso favor. E além disso, ele não nos deixou sozinhos na terra. Ele deixou aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos leva a estudar a Bíblia, nos leva a entender e aceitar Jesus, nos leva ao arrependimento, nos leva a uma vida de transformação. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para que a gente possa entender a salvação, aceitar o Salvador e se preparar para a vida eterna. Então Jesus está lá no céu intercedendo por nós. O Espírito Santo está aqui na terra trabalhando em nós e por nós. E em breve, Jesus que está lá no lugar santíssimo do santuário celestial, voltará aqui para nos buscar e nos levar definitivamente para o reino da glória, para o novo céu e a nova terra. Amém? Não é demais tudo isso? Aí eu volto ao texto inicial, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu melhor agora? Bom, mas eu finalizo fazendo uma outra leitura e agora de uma maneira muito mais pessoal ou personalizada. Você pega a sua Bíblia, por favor, e leia comigo João 3,16 e quando tem aqui a palavra mundo, você vai substituir colocando o seu nome. Entendeu? Ficaria assim, porque Deus amou ao Luiz de tal maneira. Ou Deus amou o João de tal maneira. Ou Deus amou a Maria de tal maneira. Entendeu? Põe o seu nome. Ficaria assim, porque Deus amou ao Luiz de tal maneira, que deu o seu Filho no gênito, para que se o Luiz crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Leia assim na sua Bíblia e medita assim na sua Bíblia. Eu pergunto, você já aceitou Jesus como salvador pessoal? Eu já aceitei, mas eu levanto a minha mão agora para confirmar a minha aceitação. E se você já aceitou e quer confirmar, levante a mão. E se você não havia ainda tomado essa decisão, aceita Jesus agora como seu salvador, levantando a sua mão junto comigo, para que a gente possa orar por você. Amém? Amém. Parabéns por esta atitude maravilhosa, essa decisão maravilhosa. Quando uma pessoa se arrepende dos pecados e aceita Jesus, diz a Bíblia que tem festa no céu. E se você aceitou hoje, ou confirmou sua aceitação hoje, a festa no céu também. Por isso, eu convido você agora a orar comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta mensagem da tua palavra. Obrigado pelo plano maravilhoso da salvação. Abençoe esta pessoa que ora comigo e que aceitou Jesus como salvador. E esta outra que confirmou a sua aceitação. Meu Deus, que nenhuma dessas pessoas que estão aqui no nosso canal se perca. Que ninguém se perca. Mas que todas essas pessoas alcancem em Cristo a salvação eterna quando Jesus voltar. Nós queremos ir para o céu com o Senhor. E eu gostaria que todos aqueles que me seguem aqui no canal, também pudessem se preparar para receber a vida eterna no dia da volta de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Ah, não esqueça de procurar uma igreja Adventista e frequentar nossa igreja. Estudar a Bíblia, ok? E tomar uma decisão ao lado de Jesus. E se você gostou do vídeo, por favor, compartilha com seus amigos. Faça aqui os seus comentários. Se inscreva em nosso canal e curta cada vídeo que nós colocamos aqui, tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho